A vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muitos cristãos já se perguntaram qual a vontade de Deus para suas vidas. Isso porque há momentos em que se sentem convictos e seguros em trilhar a carreira cristã. Para a qual o Pai o chamou. Mas também existem momentos em que são tomados por dúvida e desânimo. A inversão na ordem de servir ao Senhor tem levado muitos a não acharem a resposta certa. A Bíblia ensina que primeiramente é preciso apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e não nos conformando com este mundo. Mas sendo transformados pela renovação da nossa mente. Para que experimenteis a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3. Assim, para saber qual a vontade de Deus, é necessário se pôr diante do Espírito Santo. Muitos cristãos desejam ser um instrumento nas mãos do Altíssimo, mas poucos querem renunciar a si mesmo. Logo, não negligencie o chamado de Deus e busque aplicar a sua vida as orientações de sua palavra. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Que Jesus Cristo ache em você esse desejo e essa renúncia. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like e compartilhe. Deixe o seu like e compartilhe.